Não, 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 me diz e fala isso aqui de novo, amor de Deus. Como é que é? Benévis mandou uma fotinha meio quente pra uma menina, aí vazou. Mentira. Eu tenho aqui. Na verdade? É um vídeo, na verdade. Um vídeo, uma foto. Suando? Te mostra aqui, João. Eita. Não, eu não quero ver, sai fora. Essa é ae. É. Mas aí, a menina elogiou ou falou uma coisa de... É zoeira, tio. Ah, coitado, cara. É mó zoeira, tio. Gola alta, né, menina? Ai, meu Deus do céu. Falou que parece uma blusa de gola alta. Meu Deus do céu. Pode pedir um meca que eu tô morrendo de fome, mano. Como é que é a janela? Ó, é desse tamanhozinho, assim, ó. Dessa grossura. Mas um pouquinho menor. É assim, ó. Mas não tem como que os caras não, tipo, sabem esse bagulho por causa que é mentira, viado. Porque você mandou pra menina, ela gravar a tela e mandou pra nós. É mentira. Ó, desse tamanhozinho. É sério, é zoeira. Mano, você não pode fazer essas coisas. Imagina ele chegando na sua mãe. Olha o senhor. Oxe. O cara subiu na contramão, viado. Oxe. O cara é maluco, viado. O cara subiu na contramão, mano. Dá um pouquinho pra mim. O cara quase que eu tenho que morrer. O cara quase que eu tenho que morrer. O cara quase que eu tenho que morrer. Olha, vai bater ainda na velar. Mano... O cara está chapado, viado. O cara mais que eu tenho que morrer. Que porra é essa, uã? Mexe comida agora, caralho. Mexe comida agora. Vamos lá, porra, resolver então. Vai ficar com a capacidade aí em Penéves. Você é quem, moleque? Mano, que que tá acontecendo? Viado, que que tá acontecendo aqui? Oxe, mano. Que cara louco, tio. Segura. Vem, uã. Mano, pera aí. Segura ele aí, segura aí. Segura. Mano, segura junto. Segura aí. Que porra é essa, mano? Que que é essa? E aí, viado? Que que você tá fazendo aqui, mano? E aí, bão? Não, não fala isso, mano. Não fala isso, calma, calma. Que que tá acontecendo? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Segura ela, Jorge. Segura ele aí, por favor. Segura ele aí. O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, mano? Ele é irmão do Vitinho, mano. Vou resolver lá então. Vamos pra rua, irmão. Calma, segura ele. Mano, pera aí. Vamos lá. Chega aí, chega aí. Pô, rapaziada. Vai pro carro. Entra lá no carro. Na moral. Entra no carro. Entra no carro. Na cabine. Não, ele não tá metendo louco, não. Vamos segurar a parada aqui. Vamos segurar a parada aqui. Pera aí, entra no carro aí, viada. Pera aí. João, esse cara vai te bater. Vai bater, mano. Calma aí, calma aí. O que tá acontecendo aqui, viada? Entra lá, entra lá. Jorge, Jorge. Olha lá, por favor. O que tá acontecendo aqui, viada? Quem que é esse cara? Eu conheço esse cara? Ele é irmão do Vitinho, mano. Você já viu ele já. Eu acho que você não lembra. O que você tá fazendo aqui, mano? Ué, no MEC? Você? No MEC? Quem que tava dirigindo, mano? Quase bateu no meu carro. O Jorge, mano. Mano, a gente precisa conversar, velho. O que que aconteceu? A parada é a seguinte. O Júlio tá puto com você, mano. Por causa da parada do Vitinho lá, entendeu, mano? Mas o que que eu fiz, velho? Entrem na caminheta. Entrem. Já tranquei. Entrem. Mano, eu achei que fosse um doido, viada. Fui passar aqui e quase tudo pra lá. Vocês subiram na contramão. Vocês viram, né? Contramão? Ah, ele é contramão, velho. Isso aqui só vai. Mas entrou na contra... Não vi. Sério, eu não vi. Tá bom, relaxa só. Eu não vi. E aí? Beleza? Beleza? Tranquilo? E aí? E aí? E aí, mano? Como é que você tá? Relaxa, mano. Tranquilo? Eu preciso conversar, é sério, mano. Mas o que que aconteceu? Ele é irmão do Vitinho. Ele é irmão do Vitinho, tá ligado? Mas ele tá pistola comigo por quê? Por causa da parada que você fez lá no beco lá. Na real, tipo assim, mano. Já conversei com ele. Já falei, tá ligado? Já falei que não tinha nada a ver uma parada com a outra. E ele tá com você, mano. Quer resolver que sei, porque você foi lá e xingou o Vitinho, etc. Mas eu entendo do teu lado, mano. Eu não cheguei no ti, não. Mas enfim... Agora ele não vai... Ele tá de cabeça quente, né? Ele não vai querer conversar comigo agora, não. Eu vou conversar com ele. Posso que eu vou conversar comigo? Ok, mas... Calma. Você vai ficar aí? Calma. 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 Eu vou embora. Eu vou embora, viado. Calma, mano. Vamos resolver isso aqui já. Não, eu vou embora. Ele tá de cabeça quente, viado. Depois a gente conversa. Que pedaça é essa, velho? Nós vêm no McDonald's pra comer, velho. Você vai ficar arrumando treta, mano? Bateu aí, viado? Não, eu tô olhando só. Não, não. Na história não é só. Se escolhe algum bagulho, você bateu... Não, não, não. É só porque chegou perto. Não, eu cheguei perto porque o problema não... Não, suave. Porque é grande o caminhonete, tá ligado? Não, de boa. Eu vou pra casa então, mano. Se ele quiser conversar comigo, ele chama depois. Se a gente troca ideia. Desculpa aí qualquer coisa. Não, que isso. Ponte a ver, mano. Ponte a ver. A gente precisa conversar. Tá. Demarou? Fechou. Desculpa qualquer coisa pra vocês. Valeu. Foi mal qualquer coisa. Valeu, valeu. Tamo junto, hein. Mano, relaxa. Tá suave, viado. Fechou? Valeu. Mano, alguém me explica o que foi que acabou de acontecer. Eu também não sei. Eu também não sei. Mano, do nada, velho. Quem é esse cara? Mano, esse cara, pelo que o Romi falou, é irmão do... Mano, eu fui pra Balneira, grande praia. Aí lá, aconteceu umas coisas. Um menininho me... Enfim, roubou lá a minha namorada. O cara roubou a Bia. O que? É, mas... E ele veio tirar satisfação porque ele roubou. Marico. Foi esse cara que roubou? Não roubou a Bia, idiota. Roubou... Idiota, não roubou a Bia. Ele roubou o relógio da Bia. Enfim, eu acho que foi uma brincadeira. Mas foi ele? Não, não foi ele, cara. O irmão mais novo dele me roubou. Oxe, mas ele sabe que o irmão dele roubou o relógio? Porque senão o cara veio já metendo louco, mano. Ele deve ter visto, cara. Eu só sei que se ele fosse pra rua, nós resolvíamos ali, mano. Cara, vocês estavam ligando mais pra batata do que pra mim, velho. Não, calma. Quando rolou o BO eu entrei na frente. Mas depois você mandou eu ir pro carro e comecei a comer batata. O punheta tava comendo batata. Não tava nem pra mim. O punheta tava bom. Mas eu entrei ali também. Mas enfim, eu acho que ele tá meio que... Eu não sei. Ele falou que tá pistola pelo jeito que eu tratei o Vitinho. Mas eu não tratei o Vitinho de jeito nenhum. O Vitinho é o irmão dele. O Vitinho é o irmão dele que me roubou. Oxi... Eu só corri atrás do moleque. Mas é óbvio. Ele roubou a minha namorada. Eu vou ficar quieto. Você cara louco? Meu Deus. Bom, ele falou que ia resolver. Mas ali na hora eu não ia resolver em nada. Mas se você quiser eu resolvo isso pra você. Bota eu e ele na rua e não é só... Lasa nela, por favor. Eu não gosto de briga, mano. Também, né? Se o cara vier pra cima eu vou me defender, tá ligado? Eu era, filho. Não, se precisar se defender a gente vai atrás. Tá certo. E aí? E aí? Mano... A gente precisa conversar. Ele tá aí. E eu acho que... É boa a gente resolver isso agora. Se a gente adiar isso aqui, mano... É capaz de a gente brigar de novo. E eu, mano... Eu não quero isso, velho. Eu também não. Só que... Ele tá mais calmo? Eu tentei dar uma acalmada nele, tá ligado? Mas... Ele é meio esquentado, entendeu? Mas tá mais de boa. Deixa comigo. Vou receber vocês então na minha casa. Mano, só que assim... Se ele entrar aqui dentro, viado... E causar alvoroço porque minha família tá toda aqui, mano... Eu não vou... Não vou entender legal. Lógico. Você tem toda a razão. Fechou? Júlio! Vem aqui. Agora é resolver? Não. Vou só chamar ele pra... Ei. Tô te avisando aqui. A hora que você passar desse portão pra dentro... Você esquece o que aconteceu. Acabou. É respeito. Fechou? Eu vou pegar a chave do portão. Beleza. E aí? Como é o meu? Você tem certeza que você vai deixar aquele maluco ficar dentro da sua casa? Pois é, né? Eles vieram aqui pra resolver, mano. Eu não gosto. Você sabe que eu não gosto de ficar. Você nem conhece o cara direito. Você vai deixar ele entrar na sua casa? Você sabe. Eu confio nele, tá ligado? Mas você não conhece o outro cara. Eu só tô te avisando. Obrigado. Essa é a conversa. Obrigado pela preocupação. Você tem que começar a pancadaria. Não vai. Eu vou bater dentro da sua casa. Não vai ter pancadaria. Fica suave. É o que você acha? Eu não gosto de ficar ligado com ninguém. Prefiro resolver logo e acertar. E aí? Estão mais calmos? É assim. Tentando resolver as paradas aí, tá ligado? Tá bom. É então. A gente não quer confusão. Mano, olha. Eu confesso que eu não... Vamos resolver, tá ligado? Por meio. Tá bom. Porra. Estalo. Porra. Desculpa. Poré, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Calma. Calma, velho. É salvagem. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Que isso? Mas que isso, mano? A gente vai limpar, mano. A gente vai limpar isso aqui. É bom mesmo. Eu não ia tratando. Não é salvagem. Gente, como é que vocês falam? Foi um acidente, velho. Não quero. Eu quero. Eu estou falando contando também. Foi um acidente, galera. Calma. Foi um acidente, calma. Foi um acidente. A gente está aqui para resolver. A senhora se machucou, mano? Não, não, não. Está tudo bem, está tudo bem. Quer ajuda? Não, não, não precisa. Eu limpo. Eu limpo. Tudo bem. A gente limpa. A gente vai limpar. Ei, a gente vai limpar. Chega. Eu não vou limpar, não. Calma. Calma, por favor. Mano, espera aí, rapaziada. Isso não está legal, mano. A gente vai resolver. Ou a gente vai parar de discutir, tá ligado? Se não... Eu já falei. Chega. Calma, mano. Desculpa. Eu gosto. Não dá nada, mano. Isso não dá, mano. Isso não dá, de verdade. Olha, isso está passando os limites, mano. Vocês estão... Vamos conversar com você, mano? Ok. Vai, vai, vai. 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 Vamos ficar de longe mesmo. Desculpa, mãe. Não. Não foi nada, meu filho. Cuidado da cabeça. Desculpa pelo vaso. Suave, viada. Acontece. Isso aí é... Acidente. Eu ia falar contigo. Primeiramente. Por isso que aconteceu aquele... Fusoé todo que... Eu não gostei do que tu fez com meu irmão, tá ligado? Tá certo com meu irmão. Tá errado. Roubou o relógio. Mas eu não gostei do jeito que tu agiu com ele, tá ligado? E eu queria falar contigo sobre isso. Só que os moleques não deixaram e já vem empurrando. Por isso que eu me exaltei. Viada. Relaxa. Eu entendo que você está meio exaltado. Fica tranquilo. Mas está melhor agora? Estou, estou. Mano, olha. Eu sou um cara da paz, tá ligado? Eu não gosto de briga, mano. E tipo... É... O que é isso, mano? Mano, pode ficar tranquilo. Está tudo certo aqui. Está de boa. Estou só averiguando se você não vai fazer nada. Não. Pode confiar. Vai ficar tranquilo. Olha... Fica suave, tá ligado? Eu peço desculpa, mano. Se você não gostou da forma com que eu falei com o Vitinho... Eu particularmente não acho que eu agi de forma errada. Mas se você se sentiu ofendido, eu peço desculpa. Inclusive, acabei de falar com o Rua. Eu quero voltar lá no Beco e falar com o Vitinho pessoalmente, se você também permitir, tá ligado? Sim, claro. Eu mesmo peço desculpa pelo Vitinho, que é meu irmão. Eu peço desculpa por ele. Mano, espero que a gente possa ficar bem, mano. Claro. Com certeza. Tudo certo, então? Fechou. Resolvido? Beleza, então. Não gosto de ficar brigado com ninguém. Eu acho que os dois também pediu um, mano. É, agora tem que segurar a onda deles aqui, né? É, agora os três tem que se desculpar, né? Porque... Porra. Por quê? Eu não gostei nada que você chegou me empurrando, tá ligado? Mas você foi pra cima dele. Você foi pra cima dele. Ei, ei, ei. Lá em Balneário, você resolve o seu jeito. Aqui em Londrina, a gente resolve do nosso. Exatamente sim. Calma. Não, calma, calma. A gente tá aqui pra... Entendeu? A gente tá aqui pra ficar tudo bem, mano. Senão isso aqui vai sair do controle, tá ligado? Já saiu. Mas vai pra parar já? A janela é pra parar agora, cara. Por favor. Vamos resolver, mano? Vamos apertar as mãos? Vamos apertar as mãos, por favor? Eu vou tomar iniciativa, então. Fechou, Júlio? Desculpa aí. Relaxa. Desculpa aí. Desculpa aí. Acho que da mesma forma que você tem a rapaziada que te defende, eles também me defendem, tá ligado? É claro. É isso aí. É assim que funciona. Fechou? Fechou, então. Acho que é isso, né, rapaziada? Acho que convidar vocês pra ficar aqui não vai adiantar nada. Talvez outro dia, mas... É. É melhor a gente ir, mano. É. É melhor a gente ir. Desculpa alguma coisa mais uma vez. De boa. Desculpa. Fique, tá resolvido. Prazer conhecer vocês, mano. Prazer, rapaziada. Vamos lá. Eu libero vocês. Vamos embora? Ah, tem um vaso. Eu limpo. Demorou. Tô brincando. Minha mãe vai limpar, cara. Pode. Falou, falou. Falou.